A base para o nosso, a base lunar, a base em Marte, eu não sei se você sabe, mas eles estão pensando em levar uma impressora 3D para lá. E aí pegar o material da própria terreno da Lua e usar ele como matéria-prima para criar um habitat, um módulo, impresso 3D, só que usando o próprio material da Lua e de Marte. Aí eu pergunto, né, se em casa, imprimindo a perna do Homem de Ferro, já dá pau e dá Lua em Marte. É, eu vou te falar o que acontece. Tanto que na Inglaterra tem um experimento que eles fazem, é uma impressora 3D gigantesca que fica num galpão. Eles fizeram um material parecido com o solo da Lua e eles ficam testando e treinando lá para ver se vai dar certo, entendeu? É muito da hora. Porque o que acontece? Essa é a tecnologia, no mundo 3D, essa é a tecnologia que está acessível para a grande massa, né? Para o público. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma impressora que ela é fantástica. Por exemplo, as impressoras mais conhecidas são as de filamento, que é aquele fiozinho de 1,75. Você bota e, tipo, é aquilo, é XYZ. Matemática ali, geometria, vai fazendo o que tem que fazer e pronto, entendeu? E tem a de resina. Como é que funciona a de resina? Cara, é um líquido, desce uma superfície e aquilo ali vai tirando fotos UV em vários formatos nas camadas. Então, vai solidificando as camadas. Mas, cara, tem impressoras que eu ainda não sei como é que funciona. Porque, tipo, é um caixão grandão e lá dentro tem a matéria-prima que é uma areia, tipo uma areia mesmo. Então, é essa aí que eles querem fazer. E eu não sei se é por fotos, sensibilidade ou algo do tipo, que a parada sai colorida dali. Entendi. É muito da hora. Então, tipo, tem N tecnologias empresariais e até militares que a gente não tem ideia do que pode estar acontecendo. E até espaciais, né? É. E aí que o pessoal, aquele negócio que o pessoal sempre, por exemplo, lá no meu canal, o pessoal vem e fala assim, não sei se já falaram isso com você ou comentaram. Cara, por que gastar bilhões para mandar um cara lá para a Lua ou para a Marte? Tem milhões de pessoas aqui morrendo de fome. Mas é isso aí, né? A tecnologia que a gente vai aproveitar disso, né? Para o nosso dia a dia é muito grande, né? É. É aquilo. Tipo, muita gente acha que é mito, mas você pode até me confirmar, mas, por exemplo, parte da tecnologia que a gente tem hoje, ela foi militar um dia. Foi, claro. Entendeu? Militar. Isso. No entanto que, eu vou dar um exemplo, eu vou ter o meu podcast, meu podcast, ele vai ser transmitido na rua. E se usa um aparelho chamado LiveU, entendeu? Isso não é segredo para ninguém, eu quero que outras pessoas façam isso, inclusive. É um aparelho chamado LiveU, que é um aparelho israelense. Entendeu? Para as tropas se comunicarem. O que que acontece? As tropas vinham fazer missão. As tropas de Israel faziam missão. E eles mandavam imagem ao vivo para o comandante. Para o cara tomar decisão, né? Para o cara tomar decisão. Tomava decisão. Então, tipo, os caras chegaram e falaram, beleza, é uma tecnologia militar. Vamos deixar acessível para o público. E não só eu vou usar. Tipo, o Multilink da Globo usa. Emissões de TV usa. Um monte de gente já usa. É incrível a parada. Não. A primeira de todos que é militar e que a gente usa toda hora é o GPS, né, cara? O GPS. O GPS, ele foi feito para o cara enfiar uma bomba na janela do outro lá, né? E a gente usa aqui para chegar aqui, né? Para gravar e para ir para casa depois e tudo. Então, é esse negócio da tecnologia aí. O GPS é um negócio extraordinário, né? Tanto que, por exemplo, para quem não sabe, o GPS nos Estados Unidos funciona perfeitamente bem. O GPS que funciona aqui no Brasil, ele não é tão legal, não. Ele dá umas racheadas, né? É, porque os satélites estão lá, estão dando preferência ali para os Estados Unidos, entendeu? Mas eu já percebi que, por exemplo, ele é muito certeiro, cara. Às vezes é coisa de 10 metros a acessibilidade, assim, do GPS. Muito bom. É violento. Então, cara, isso é fantástico. Isso é ciência. Isso é ciência mesmo. É a ciência... É aquele negócio, né? Tem a ciência de... Que a gente chama ciência de base. Porque para o cara chegar nisso aí, ou o cara chegar na impressora 3D, ou chegar em qualquer coisa, no robôzinho, depois nós vamos falar dos robôs, né? Vamos, vamos. Eu trouxe aqui os robôs. Trouxe o robô. Se você vai querer ligar, a gente liga. É. Tem uma ciência de base que a gente chama, né? Que é o cara que está ali fazendo a conta todo dia e tal, não sei o quê, para depois ela virar um negócio aplicado, né? Então, você tem que ter a parte da ciência básica para depois chegar na coisa aplicada, né? E aí tem todos esses problemas que a gente vive, né? Ah, investe mais dinheiro aonde? Na base ou na aplicação, entendeu? Para poder transformar uma coisa na outra. E tudo é dinheiro, né, cara? A gente, a gente falar, ah, tá lá, vai usar isso para quê? Muita gente se questiona, né? É, não, é isso que eu falei. Vai usar isso para quê? E custa milhões, bilhões, mas, cara, você não sabe o que pode ser derivado disso, entendeu? Tipo, eu acho que a própria tomografia. É. A mamografia, ela nasceu na estação espacial, para você ter uma ideia. A câmera que a gente usa no celular, o CCDzinho, ele nasceu na astronomia, que é o pessoal fazendo as câmeras para registrar, a câmera ser sensível para poder registrar imagem de astros e tudo mais. E a operação de catarata, que a gente faz de graça aqui hoje no Brasil, ela nasceu dentro da estação espacial. Foi lá que os caras desenvolveram a operação de catarata. Então, tem muita coisa mesmo que precisa, né? Mas, sabe o que precisa mais? É fazer, tipo, isso aqui que você está fazendo hoje e o que a gente está falando aqui, te garanto que muita gente não sabe. Ah, é. E se questiona. Então, o que está precisando mais é de comunicação para a grande população. E, tipo, não explicar de maneira científica. Tanto que o bate-papo que a gente está tendo aqui agora, nem pretendo, a gente está tendo, ele não é completamente científico. De repente, eu aqui posso estar falando merda, você se equivocar com alguma coisa, isso é completamente normal. Claro. Isso faz parte da tentativa e erro de passar a comunicação. Mas te garanto que a amostragem disso vai ser mais de 90%. É.